a gente tava aqui velho e pousou aqui agora tá Oi gente como vocês estão vocês estão bom vocês estão mais ou menos vocês quer fazer terapia R$100 a terapia que isso o meu irmão joga muito ele tá jogando com essa arma agora ele tá com a foice vocês para de atirar nele agora a gente tá dançando aí menina de máscara você dança muito hein Valente ó o jingado ó o pezinho levanta o pezinho levanta o outro pezinho